Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, nesse vídeo aqui vamos falar de Jair Bolsonaro e a sua aposta. O que vocês? Votaram nele? Sim? Não? O que vocês esperam do governo de Bolsonaro, hein? Comente aqui e galera, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal. Mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então se inscreve, não custa nada, é grátis. Ok galera, então vamos lá. Bolsonaro se disse muito agradecido por ter sido eleito e que pretende acabar com a corrupção em nosso país. Além disso, falou que deseja fazer um governo que siga os princípios morais, acabando com qualquer tipo de discriminação com a violência e também respeitando os direitos de todos os cidadãos. Bolsonaro ainda mencionou que vai trabalhar pela melhoria da polícia e das forças armadas. Na economia, vai buscar a confiança, evitando que o governo gaste mais do que deve. Irá focar também na geração de empregos e a abertura do mercado financeiro. Mencionou que tudo isso só será possível com a união dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Hoje vai lutar também pela manutenção da democracia e na busca de um país mais justo. Ao final do discurso, Bolsonaro agradece a Deus, ao apoio da família e ao povo brasileiro. É galera, esse aqui foi um resumo do discurso de Jair Bolsonaro em sua posse. Desde já, boa sorte para o nosso presidente. Vamos aí fazer nossas orações, ter muita força, fé para que tudo dê certo e nosso país melhore. Então, deixa aqui já embaixo a sua mensagem de positividade para Jair Bolsonaro. Claro que sim, né galera? Temos que agora remar juntos, né? Embora você possa ter votado nele ou não, agora é um caminho só que temos que seguir. Então, vamos aí desde já pensar muito, mas muito positivo mesmo para que o nosso país consiga dar muitos passos para frente. Ok galera? Então, deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal porque as notícias são as mais quentes. Olha, o discurso foi agora e já estamos colocando lá porque aqui tudo é hot notícias.